Ou começas logo, ou cortas essas... Se é para dizeres essa da felicidade e anos de vida, mais a dizeres logo em seguida. Não, isto não vou dizer. Se mantiveres essas duas de cima... É horrível isso. Nota-se que estás a fazer tipo a cena... Estás a fazer tipo... Não é um trocadilho, mas estás a ver. Estás a usar a letra dos parabéns, mas estás a alterar. Não interessa. É. Parabéns à música, parabéns à música E a vocês também Público fiel de Caio O amor vai Parabéns 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 A música Parabéns à 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 música E a vocês também Público fiel de Caim Amor vai Parabéns Parabéns